Quando estava João na ilha, condenado da prisão, Levantando os olhos acima no céu, avistava um clarão. Era o Filho de Deus, que veio em sua direção, Sorrindo lhe mostrou as chaves irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visões, peço para referir, Tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. Vinte e quatro anciões, viu nesta grande visão, Todos vestidos de brancos irmãos, com as arpas em suas mãos. E do trono então saia, grandes vozes de trovões, Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ó Deus de visões, peço para referir, Tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. João chorava por um livro, selado que ninguém abriu, Nem de ler as suas lindas palavras, nem de ler as suas lindas palavras, No mundo ninguém conseguiu. Um daqueles ansiões, lhe disse para não chorar, Eis aqui o homem que podem abrir, e os sete selos desatar. Ó Deus de visões, peço para revelar, O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. Voa João em visão, revela para nós ouvir. Vitá neutra, é o leão da tribo de Judá. O homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. G Crow Obrigado.